De olhos fecha dois Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Que aonde quer que eu vá Levo você No olhar Que aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você Já perto Ou se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você Levo você Longe daqui Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão Vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Oh, oh, oh Eu sempre vou Te esperar E aonde quer que eu vá, levo você no olhar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá